Caramba, é cafeína demais é um problema? Cara, assim, não é um problema tá? Mas só pra fechar o negócio do remédio remédio pra TDAH é super importante muito importante Você tem que fechar, encerrar categoricamente todos os assuntos É, porque senão, cara, quem tá assistindo, fala mano, esse cara começou a abrir um monte de coisa Não, mas só pra fechar Tem gente que não quer tomar remédio TDAH e que é ruim é bom e é importante mas tem que ser a última opção Já regulou sono? Já regulou atividade física? Regulou alimentação? Um monte de outras coisas Tem gente que não tem outro jeito que não seja remédio, que é igual depressão Tem gente que com terapia cura depressão Só que a terapia não cura todas as depressões Cafeína A cafeína, ela tem uma ação cara, que é bem interessante, que é o seguinte Se a gente lembra da aula da dona Margarete de química de biologia, a gente tinha uma célula tem uma célula chamada ATP que é a nossa célula de energia Imagina que o ATP é uma moedinha que a gente tem quando a gente acorda o ATP ele é a moedinha que vai fazer você ter energia Então os processos mentais, músculo quebra a molécula de ATP e vai usando da energia ATP significa adenosina e trifosfato Então trifosfato e adenosina São três fosfatos de adenosina Então imagina que você tem três você vai trabalhando, pensando usando no seu dia a dia você tem um difosfato e aí você vai usando você tem um fosfato que aí seria a adenosina Quando o seu cérebro está lotado de adenosina Deixa eu filmar um pouco falando só para depois eu postar Pode continuar Então assim, quando você percebe que o seu cérebro Tem uma câmera daqui que está filmando também Eu sei, mas é para o meu insta eu estou filmando para para o meu ver depois Então assim quando o seu cérebro percebe que tem um monte de adenosina qual associação que ele faz? Bom, tinha três agora só tem um significa que a gente se cansou aí ele te induz a dormir então ele fala tem muita adenosina dorme então é a sinalização O que a cafeína faz? Ela se conecta Lembra da tomadinha que eu falei? A tomada Pensa nas tomadas brasileiras Uma é assim Uma é redondinha Uma é três Então imagina que para cada neurotransmissor tem uma tomadinha A tomadinha que a adenosina conecta e te faz pegar no sono a cafeína se conecta na mesma tomada Ela tampa a conexão Então imagina assim A adenosina A adenosina induz o sono Aí a pessoa dorme Tem uma lavagem ali no cérebro Pega de novo as três células para o outro dia ela agir normal Aí a pessoa antes de dormir toma uma dose de cafeína Que não é só café Tipo Red Bull Coca-Cola Sei lá Aí põe uma quantidade de cafeína A cafeína tem a mesma tomadinha daqui Ela se conecta Começa a fazer o que? Começa a represar a adenosina E não é que o cérebro Você não está cansado O cérebro não consegue sinalizar o cansaço Você tem cansaço Mas você não consegue sinalizar O que acontece com quem fica tomando isso direto? Chega uma hora Que capota Porque você represa tanta adenosina Que a hora que o teu fígado Metaboliza aquela cafeína A pessoa tem uma A barragem lá que estoura É o cara que fica tomando rebite E dirigindo O dia que ele O excesso Na hora que dá a overdose ali A hora que vem o cara está 100 por hora e dorme O que não aconteceria em circunstâncias normais Então a cafeína Ela mascara Para essa situação Isso a gente está falando Para o final do dia Para o sono Existem vários nutricionistas Que indicam Por exemplo Compostos de cafeína De manhã Pré-treino A galera toma Então nesse lugar Orientado por um profissional Não há problema Porque ele vai te ajudar Porque Sete da manhã Você levantou E precisa fazer alguma coisa E você tem dificuldade De acordar cedo Você não quer estar cansado Então você A cafeína pode ser Um ponto ali positivo Só que tem que lembrar A cafeína é metabolizada Pelo fígado Então a galera Que toma Energético Igual toma Água Depois o fígado Tem que dar conta Daquilo ali Aí volta naquilo Que você falou Remédio para dormir Remédio para acordar Eu não consigo mais Acordar e viver E dormir Eu preciso do remédio Para dormir Para acordar Para ter alegria Para ficar de boa Uau Nossa Eu estava assistindo Um corte aqui Você também estava vendo Se você quiser ver Mais cortes como esse Se inscreve aí No nosso canal de cortes Porque senão Me disseram aqui Que vão sequestrar O Bento Ribeiro Espera aí Eu?